A minha história começou quando eu te encontrei Deu mais sentido em minha vida e eu acreditei Que tudo iria dar certo, basta segurar a minha mão Eu vou cuidar de você com toda a força do meu coração Os dias foram passando e eu nem podia acreditar Mas parecia um sonho, então chegou a se realizar Eu conto as horas pra te ver e não consigo disfarçar E quando estou do seu lado esqueço o mundo e só sei te amar Te perdi tanto em oração Deus ouviu meu coração Tudo me faz lembrar você Minha maior alegria é te ver Não consigo evitar, eu me acho em você Teu olhar, teu sorriso me fez entender Que hoje sim sou feliz e a razão é você É o meu ponto de paz, seu amor me faz crescer Momentos mais incríveis compartilho com você Sorrisos, brincadeiras, só nós dois pra entender Conhece todos meus medos Conhece todos meus medos como a palma da sua mão E quando não estou bem já me conforta e me tira do chão Eu não consigo entender nem como te explicar Só sei que eu te amo e vivo só pra te amar Aprendo tanto com você Aprendo tanto com você e tudo o que sei vou te ensinar E se for preciso todos os dias vou te conquistar Te perdi tanto em oração Deus ouviu meu coração Tudo me faz lembrar você Minha maior alegria é te ver Não consigo evitar, eu me acho em você Teu olhar, teu sorriso me fez entender Que hoje sim sou feliz E a razão é você É o meu ponto de paz, seu amor me faz crescer É o meu ponto de paz, seu amor só me faz crescer É o meu ponto de paz, seu amor me faz viver